Salve salve família Estamos aqui nas dunas de Anipabu A bugueira louca Para dar uma giletada nas dunas E aí paizão, beleza? Sofia? Lourenço? Aqui Lourenço? Vai Lourenço Dá tchau aqui para o país Sorriso Vai Lourenço Vai Lourenço Estou filmando você Lourenço 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 Gene Pabu Aí galera Vamos lá pegar Sofia Corre Corre Pegar Sofia E aí Sofia Vai Sofia Senta aí que eu vou filmar você Sofia Tudo bom Sofia? Tudo bom Olha aqui Manda beijo Manda beijo Tchau 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 Tchau